Vou fazer uma canção que ficou muito famosa na voz da Alcione, lá nos anos 80, no seu Marquinhos Satã. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal, eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. No momento de prazer ou de amor, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e outro vem você ainda de encontrar alguém para fazer o que você me fez. E aí, na hora do seu fogo eu sei que você vai me procurar. A mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma força à consideração. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal, eu aprendi que não se deve crer. Em tudo aquilo que alguém nos diz, num momento de prazer ou de amor. Não faz mal, mas não faz mal, eu aprendi que não se deve crer. Mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem você ainda de encontrar alguém para fazer o que você me fez. E aí, na hora do seu fogo eu sei que você vai me procurar. Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma força à consideração. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa, numa boa. Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa, numa boa. Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas amamos a vida que vem para o bem. Uhuuu! Uuuuuh!